O rolê hoje é aqui na Boca, nós estamos na capela da mansão Adélia Prado para o casamento do Rodrigo e da Carol, casamento que eu esperei por muito tempo tem quase um ano que eles fecharam, então a gente foi acompanhando aí ao longo desse ano todos os acontecimentos. Deixa eu te contar um pouquinho do briefing, mas antes de fazer um convite muito especial, vem acompanhar o nosso dia a dia lá no Instagram celebrando o seu casamento, vai ser um prazer enorme te receber. A cerimônia de hoje da Carol e do Rodrigo é uma cerimônia epimênica com um tom leve descontraído para a minha parte durar 15 minutos. Detalhe, não teremos votos nos noivos hoje, apenas a troca das alianças. Eles decidiam fazer e mudaram de ideia depois. O que mais tem tempo para te contar? O noivo veio de uva e preto, os padrinhos estão de preto e verde, que é a cor também das madrinhas. E as demosele de laranja. Na reunião nós dizíamos que eu viria de gravata laranja para combinar com as demosele e o terno cinza, para não ficar preto igual aos padrinhos e também para não ficar como grafite dos pais, mas ficar entre o preto e o cinza. E assim que eu vim, e assim que nós vamos para a cerimônia da Carol e do Rodrigo. Boa cerimônia! Que bom que você veio! Nossa! E aí? Vixe, olha o porta-berto. Demais isso aí. Nossa! Alegria. E aí, meu parceiro? Opa, cara, como é que você está? Eu estou bem, velho. Eu estou bem. Bem. Teu pai, fez uma viagem? Fiz uma ótima viagem. Tá bonito aí, eu acho. Mas tá bem. Ele foi lá perto de casa lá no Fênix? Sim, na verdade ele mudou para um outro, porque o Fênix não tinha estacionamento, né? Ah, é verdade. É, eu esqueci desse detalhe, ele mudou para um outro, porque é de melhor. É de melhorzinho que o estacionamento, tá bom. Você está preparado? Estou ótimo. Tá bom. Ela chegou aí. Eu vi. Tá linda. Bom, você já sabe. Não, eu não vi, essa parte eu não vi. Mas eu vi que ela chegou. Mas eu não vi como é que ela... Não, eu não vi, essa parte eu não vi. Não, eu não vi, essa parte eu não vi. Não, eu não vi, essa parte eu não vi. Não, eu não vi, essa parte eu não vi. Não, eu não vi, essa parte eu não vi. Não, eu não vi, essa parte eu não vi. Onde você chegou? É só amar, não vou dizer Se estourar e não derrubar Quando a igreja derrubar Coisas que eu só entendi Que estourar e não derrubar Coisas que eu não perdi Coisas que eu não perdi Coisas que eu não perdi Quando eu te conheci Coisa 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 Amém. 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 Carol, muito boa noite Rodrigo, muito boa noite para cada um que foi escolhido para estar aqui hoje. Amém. 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 agradecer por vocês terem nos escolhido para estar aqui com vocês hoje. Nós temos duas faltas importantes aqui, o Fred e o Bob Dylan, que deixariam a família de vocês completa, mas vocês sabem, o Fredinho não gosta de ser incomodado depois das nove da noite e tudo que ele tem de educado ele também tem de mal humorado. Já o Bob, ele adorou a oportunidade de ficar em casa sozinho, fazendo a maior bagunça possível, enquanto vocês não chegam. Nós estamos aqui hoje para celebrar o casamento da Carol e do Rodrigo, que começaram a conversar há 12 anos e se conheceram através de um aplicativo indicado pela Aline, hoje madrinha do casal. Aline, muito obrigado. Não fosse você ser um cupido eletrônico, nós talvez não estivesse aqui e tudo começou através de uma mensagem despretensiosa do Rodrigo. Olá, boa noite. Era um domingo com feriado, um domingão daquele de preguiça quadruplicada e a Carol respondeu logo. De lá foram para o MSN, era como as pessoas se comunicavam antigamente, para os jovens que não sabem existir, era uma coisa. igual ficha, telefônica, cartão, a maioria de vocês não viveu. E, na segunda-feira, o Rodrigo já mandou uma mensagem para a Carol, perguntando se poderia fazer uma ligação, o que naquela época não era uma coisa ofensiva como hoje. posso te ligar? O cara fala hoje, mas o que eu te fiz para merecer isso? Não naquela época não, 12 anos atrás, estava tudo certo. O Rodrigo, aliás, você encarava todos os dias um trânsito enorme, uma distância gigantesca, então nada melhor do que ter uma companhia telefônica para encarar a viagem, cruzar a cidade. O Rodrigo estava para começar a estudar TI, a Carol já trabalhava na área de eventos e vocês marcaram um encontro já no próximo final de semana, cineminha. E foi lá que rolou o primeiro beijo do nosso casal. O filme que estava passando, só Deus sabe, né? Era o começo do ano, a Carol já tinha uma viagem marcada para o carnaval, para nada mais, nada menos do que Salvador. Calma aí, o Rodrigo também tinha um destino muito badalado, ele ia para a Praia Grande com o seu pai. Vocês riem agora, mas já vi vocês lá na calçadona da Praia Grande, viu? Ambos curtiram o carnaval guardadas as devidas proporções e com isso acabaram se dando conta do quanto se gostavam e do quanto sentiram a distância. Decidiram começar a namorar com a frase Chega de ser solteiro, né? E assim foi. Precisavam então agora conhecer as famílias. O que vocês não imaginavam é que teriam que lidar com as expectativas criadas na mente do Rodrigo sobre você e sua respectiva família. A Carol, para explicar um pouquinho melhor, para ele entender já que eles eram de regiões diferentes, disse que morava no Tatuapé. o Rodrigo já vislumbrou uma patricinha da rua e a Tuniti. Ele falou, meu, me dei bem. Ela é gata, ela é linda, ela é gentil, ela é educada e ainda é milionária. E aí, quando vocês se encontraram no cinema, ela estava toda trabalhada no estilo Faria Líber, né? Toda bem vestida, você falou, pronto, é isso mesmo, ela é um tatuacinho, é isso, mora no Tatuapé. As suspeitas foram confirmadas. Porém, quando chegou o dia de você ir até a casa dela, começou meio estranho porque ela falou, me encontra no metrô Penha. É você. Aquele meme da Nazaré me fazendo a conta. Penha, tá bom, talvez a gente vai passar em algum lugar, pegar alguém, buscar alguma coisa, não vamos discutir que é melhor, estou conhecendo a moça agora. Mas, quando você começou a entrar nas quebradinhas da barreira grande, Refinaria Mataripe, Rego Barros e Adjacências, o suor frio escorreu, né, meu parceiro? Você falou, pronto, é agora que ela vai levar meu rim e ir embora. O teu encontro com a família dele foi menos traumático lá na Praia Grande. Sim, sim. Você já sabia, o que esperar. Foi muito fácil para vocês perceberem que estavam diante do amor da vida. Para o Rodrigo foi muito, muito fácil porque no primeiro encontro, de algum modo, ele já soube, Carol, que você seria a mulher da vida dele. Para a Carol, as situações foram acontecendo e isso foi ficando claro ao longo do tempo. Vocês têm suas diferenças, mas se entrosam muito bem desde o começo. Têm muita sintonia, raramente brigam, planejam tudo juntos e tudo sempre flui ou tem fluído ao longo desses anos. Vocês sabem compartilhar todos os tipos de momentos, os bons e os difíceis, os desafiantes. E vocês sempre mantêm o respeito, que é uma coisa muito importante no relacionamento. E aí foram muitas aventuras nesses anos. moraram juntos no Chile, também viveram namorando, mas em países diferentes. Muitas aventuras e muitas transformações que trouxeram vocês hoje até aqui, do jeitinho que vocês são hoje. Presta a dar esse passo de formar uma família, que para vocês é e representa boa parte da história de vocês e também é a base que forma o nosso caráter. sem dúvida nenhuma vocês devem muita família de vocês aquilo que vocês se tornaram como pessoas de bem, de paz, trabalhadoras, honestas. Em junho de 2017 vocês terminaram. mas o tempinho passou, vocês voltaram a se falar e o Rodrigo teve uma ideia mirabolante de convidar para uma viagem para a Trindade. e para complementar a ideia numa ida dele aleatória ao shopping ele decidiu ver um par de alianças douradas. Caso a viagem rendesse já estaria preparado. Você encontrou a aliança só faltava encontrar agora o dinheiro e assim que você chegou em casa você procurou o dinheiro não encontrou mas encontrou um Playstation 4 e na mesma noite você anunciou e vendeu um bicho deve ter doído com certeza absoluta e você foi lá e comprou as alianças. Tudo parecia muito bem dentro dos seus planos. A Carol topou a viagem só faltava agora encontrar o cenário perfeito. Foram jantar só que aí o timing você perdeu um pouco. O timing no meio da primeira garfada da muqueca o Rodrigo me saca as alianças e faz um pedido de casamento sendo que eles estavam ali como amigos ainda. O sim não veio mas abriu o caminho para que vocês pudessem conversar de maneira sincera honesta como vocês sempre fazem e colocar todos os pingos nos seus devidos is até que o tão esperado sim viesse. Agora só faltava trocar as alianças e aí nós tivemos mais uma surpresa a aliança não passava nem no que lindinho eu te entendo completamente porque eu sou isso é tão eu tão eu tenho uma ideia vamos mas o problema foi resolvido porque voltando da viagem vocês já foram direto para o shopping porque você falou não posso deixar esfriar né ela falou que sim eu tenho provas já passou no shopping deixou a aliança para ajustar e tudo ficou bem no dia 30 de abril do ano passado vocês se casaram no civil vocês vão viajar vão à praia sempre que possível para recarregar as energias nós já descobrimos aqui na entrada da Vemoselis que você prefere piscina e água de coco né o famoso cloro e azulejo vocês já tem programado aí para o carnaval esse ano que não será em Salvador será em Caldas Novas para dar uma variada e vocês irão a Maceió pela segunda vez por ocasião da Lua de Mel e cada um de vocês cada um dos convidados vão poder durante a festa conhecer outros 30 locais que os nossos aventureiros já passaram juntos vou dar um spoiler na sua mesa que você já sabe qual é tem lá uma cidade na mesa do teu vizinho tem outra cidade na mesa do outro vizinho tem outra cidade então você aproveite circule pela festa conheça as pessoas e também as cidades pelas quais eles passaram até fazer um joguinho né posta lá já foi não foi né para eles saberem pode postar lá no Instagram onde você já foi e onde você ainda não foi Carol e Rodrigo vocês estão dando um passo muito importante escolheram esse dia para celebrar o amor de vocês junto das pessoas que vocês amam eu tenho certeza absoluta que vocês vão ouvir os melhores votos possíveis dos padrinhos das madrinhas de cada pessoa que está aqui e que ama vocês amo o relacionamento de vocês e que torceu e esperou muito por essa data eu quero desejar ao entanto que vocês sigam repetindo tudo o que vocês fizeram ao longo desses 12 anos juntos agora pelo menos pelos próximos 100 anos mas a minha vontade aqui não resolve absolutamente nada o que importa é a vontade de vocês dois é por isso que eu preciso perguntar Carolina você aceita o Rodrigo como seu legítimo esposo? sim aqui tá hein e você Rodrigo eu tô cheio de dúvida aqui no meu coração vou perguntar porque tá me consumindo você aceita a Carolina como sua legítima esposa? sim diante da vontade de vocês exposta tão claramente nós vamos agora então receber as alianças com o João e a Melissa de todas as obras do Uribe a aliança ela é a obra perfeita porque quando nós olhamos pra uma aliança nós identificamos que ela não tem começo e nem fim não tem a marca de onde uma aliança começa e quando nós juntamos as duas dessa forma elas formam o símbolo do infinito que assim seja a união de vocês que nós já possível identificar onde começa a Carol onde termina o Rodrigo e que vocês estejam juntos dessa mesma forma ao infinito e além vamos trocar agora as alianças e aí vai pode 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 Eu vou esticar de pé. Eu não posso passar por isso aqui sozinho, eu preciso da ajuda de vocês. Carol e Rodrigo, de todas as pessoas que vocês amam, eu vos declaro casados. Podem se beijar. Cerimônia da Carol e do Rodrigo concluída com sucesso. Olha que lindinho o porta-alianças. Tá aqui na minha mão. Deixa eu te contar a duração, tá? Durou 57 minutos ao todo. Era bastante gente. O cortejo demorou 21 minutos para entrar e 19 para sair. E eu demorei 17. Eu tinha de 15 a 20. Foram 17 minutos ao todo da minha parte. Eu gostei muito da cerimônia. Se você gostou, deixa aquele like. Se quiser acompanhar o nosso dia a dia, é lá no Insta. Celebrando o seu casamento. Vem, vai ser um prazer te receber. E por aqui a gente se encontra nas próximas cerimônias ou nas anteriores para se emocionar com a história de pessoas que você nem conhece. Até lá.